Riba-me o mundo mais leu Ai-ya Ai-ya Iri Kim Riba-me o mundo mais leu Ai-ya Pepeau anayana Kukarisia Mãe-mas Mãe riba-me mais leu Auna kubo que Ai-ko parte kubo que Ai-paile que zumba Ai-ya Tu che que zumba Ai-ya Ale que zumba Ai-ya Tu che que zumba Ai-ya 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 Tu che ta pamita Na palata Baila sin sota Sin cansancio Dijipone musica Panecone film Mareno chiquicaba Pusunti Dale passo pa passo Un corpo bonita Esta tu che coquita A me no chimi te caiste ma Passo pra passo, um curva bonito, está tu checo aqui, tá eu Passo pra passo, um curva bonito, está tu checo Riba meu mundo maciello, bebe rau é na hiena cocaricia Que mais, ah, mami, bah, mami, mas leu, ou não acuvoquei, é incoferta e covoquei Papia destina, chum, mané, nos que, mané, botava o tema, mim, me tambiquei Que custa, ah, veno, te mi, que caisse, ma, veno, te mi, que caisse, ma, veno, te mi, que caisse, ma, veno, te mi, que suma Ok, merci